Olá, neste terceiro vídeo vamos dar continuidade à série de tutoriais sobre o Autolandscape, VisualPlan e a junção desses projetos utilizando também o AutoCAD. Então, nos vídeos anteriores, nós realizamos o projeto no AutoCAD, demonstramos a correta forma de se preencher e delimitar os polígonos para inserir os pisos, as hachuras. Além disso, vimos também a questão da inserção dos itens, dos blocos de vegetação de mobiliários utilizando o Autolandscape para a correta quantificação e até para que seja possível visualizá-los no VisualPlan. E agora, o próximo passo seria justamente abrir este projeto no VisualPlan para obtermos a planta baixa humanizada e a visualização 3D do projeto. Para realizar este procedimento é bem simples, basta na barra de ferramentas do AutoLandscape clicarmos em VisualPlan. Feito isso, só aguardar alguns minutos e o projeto já vai ser automaticamente aberto neste outro programa. Basta aguardar carregar enquanto ele reconhece os itens. Está terminando de desenhar o projeto, mas a gente já consegue ver do lado esquerdo da tela a planta baixa humanizada e do lado direito a visualização em 3D. Note que os pisos, a grama, a vegetação, todos os itens que foram inseridos no AutoLandscape, eles são reconhecidos pelo VisualPlan. Ou seja, somente os itens inseridos por lá é que vêm para cá realmente humanizados. O resto que não for inserido pelo AutoLandscape vai vir em forma de linha. Então, como a gente inseriu praticamente todo o projeto lá, ele já veio com um resultado bem satisfatório para o VisualPlan com a planta baixa humanizada praticamente pronta. Porém, existem algumas linhas do AutoCAD que ficaram ainda no arquivo e que a gente pode excluir para melhorar a questão de estética do projeto e também uma questão de desempenho. Então, para excluir essas linhas, basta a gente vir na aba Organizar, em seguida a gente clica na opção Grupos e oculta os layers, as camadas dos itens de paisagismo que foram inseridos. Então, a gente seleciona a opção de plantas, mobiliários, pisos, divisores e eles vão deixar de ser mostrados nesse momento aqui no projeto. Aí na parte de baixo tem essa opção de desenho onde as linhas do CAD ficam aparentes ainda. A gente vai excluir, mas antes disso a gente precisa criar o volume da edificação. Então, a gente pode aproveitar essas linhas guia do CAD para traçar o nosso polígono, utilizando elas como referência. Então, selecionei a ferramenta Novo Polígono, vou selecionando os pontos, utilizando a referência que aparece. Então, vou clicando de acordo com esses pontos de referência. E agora, para finalizar, eu aperto o botão direito do mouse. Agora o meu polígono já está criado. Para converter ele em volume, basta vir na aba Formatação, clicar em Volume. E agora o nosso volume já foi criado. Volto na aba Organizar, Grupos. E agora, nessa aba Desenho, oculto o Layer de Volume. Agora eu posso apagar todas as outras linhas que sobraram. Isso vai melhorar o aspecto da planta baixa, falando visualmente, mas também a questão de desempenho. Faz o projeto rodar melhor, ele fica mais leve. Agora eu volto na aba Organizar e vou habilitando novamente todas as camadas, os layers que eu havia ocultado anteriormente. Agora o nosso desenho está bem mais limpo. Caso a gente queira alterar a altura desse volume, algumas características desse volume referentes à edificação, basta selecionar o polígono, clico em Formatação, no campo Altura. Eu posso colocar a altura desejada e posso melhorar também o aspecto dele na planta baixa, tirando essa borda. Então eu clico em Borda, mudo para Transparente e agora o desenho está bem mais limpo. Agora o próximo passo, a gente pode selecionar o piso. Se quisermos alterar a escala dele, é bem simples. Após selecioná-lo, a aba Formatação aparece automaticamente. Então basta ir na parte de Área de Item e alterar o valor. Aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade, de acordo com o que você achar que fica melhor no seu projeto. Basta alterar esses valores e a escala já vai sendo ajustada automaticamente. Eu vou deixar aqui 50 mesmo, como valor, porque era o ideal. Posso ajustar também o brilho, brilho, contraste, tudo nessa aba de Formatação. Note que o piso está aplicado corretamente, respeitando os limites desenhados no AutoCAD anteriormente. Agora, nós podemos alterar a questão de ordem. Então vou selecionar essa palmeira que ela está para baixo da edificação, na planta abaixo humanizada, mas como ela é maior, deve estar por cima. Então seleciono, clico em Avançar e ela vem para frente no desenho. Agora ela está em uma proporção correta em relação à edificação. O próximo passo agora, para melhorar o aspecto do nosso desenho, é alterar a opacidade. Então seleciono a grama. Na aba Formatação, eu posso alterar o valor da opacidade. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 70. Alterar esses valores, ou 80, a gente pode ir ajustando. Alterar esses valores traz uma sensação de profundidade melhor para o desenho. A gente consegue distinguir melhor os itens do que se ficar com uma cor uniforme. Então vou fazer isso para todas as gramas. Coloquei o mesmo valor. Vou alterar também essas da borda, nesse contorno do canteiro. Além do desenho ficar mais suave, essa questão de profundidade e diferenciação entre as espécies fica mais visível. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com essas árvores maiores, com essas palmeiras. Vou selecionar todas. Selecionei. Agora eu vou alterar também a opacidade delas. Colocar o valor de 70. Pronto, agora nós selecionaremos as palmeiras novamente para alterar as questões de sombra. Deixar a nossa planta baixa humanizada mais realista e mais configurada. Selecionei todas. A aba formatação já aparece automaticamente. Eu posso selecionar uma das opções. Nesse caso eu vou botar a opção de sombra detalhada. Onde o contorno do item fica mais bem definido. Vou fazer o mesmo procedimento com todos esses outros itens que a gente inseriu. Todas essas outras vegetações. Selecionando. E vou aplicar a questão da sombra detalhada nelas também. Pronto, eu clico na opção de sombra detalhada. E posso regular algumas questões. Como o ângulo da sombra. Questão de opacidade no topo e na base da sombra. E ajustando conforme eu acho necessário. No projeto. O tamanho da sombra também pode ser alterado. Pronto. Agora que eu já apliquei. Pronto. 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 Posso alterar novamente aqui. Que vai ficar melhor ainda. A questão da opacidade. Nesses outros palmeiras menores. Então vou selecionando uma a uma. Clico em uma por uma. E vou alterar também. A opacidade eu vou colocar 90%. Não coloquei 70% igual as outras não. Ou 85%. Fica melhor. Nós podemos agora ajustar a questão das sombras. Nesses mobiliários também. Nesse caso a sombra redonda. Que é a que vem por padrão. Ela não fica muito interessante. Porque o nosso objeto é retangular. Então o ideal. Ou é usar a sombra retangular mesmo. Ou a sombra detalhada. Tanto faz. Qualquer uma das opções também. Nesse caso vai ficar interessante. Ajustei. E agora a nossa planta baixa humanizada. Ela já está correta. E pronta para impressão. Se quiséssemos fazer isso nesse momento. Agora. Analisando o nosso 3D. A gente pode configurar também. As formas de exibição desses itens. Dessas vegetações por exemplo. Então eu vou selecionar. Alguns desses itens aqui no nosso projeto. Se a gente entender a diferença de representação. Então vou selecionando aqui essa pluméria. Selecionei. E agora na aba formatação. A gente tem alguns tipos de representação. Então a representação. Que vem por padrão no 3D. É a representação em asterisco. Que esses mapas. Ou essas fotos das plantas. Elas são colocadas em posição de asterisco. O ideal. Até para gravar o vídeo depois. É usar a opção elevação. Nessas árvores por exemplo. Então essa é a opção de elevação. A imagem da planta. Ela rotaciona. Toda vez que a gente rotaciona a câmera. Então ela acompanha a câmera. A gente não percebe essas divisões. Ou essa junção entre os mapas. Vou fazer esse mesmo procedimento com todas as outras espécies do nosso projeto. Vou selecionando todas aqui na planta baixa. Vou transformar todas em. Na representação. Em elevação. Porque vai ficar melhor até o resultado. Depois para a gravação desse vídeo. Que a gente vai fazer. Na próxima etapa. Vou selecionando todos. Selecionei. E vou alterar ali para elevação. Agora todas as espécies estão sendo representadas no 3D como uma elevação. Ou seja, com uma imagem única que acompanha a direção em que a gente posiciona a câmera. Agora eu vou alterar a representação da imagem propriamente dita. Eu não quero essa imagem representando essa árvore. Então eu posso trocar e escolher outra opção de foto para esse mesmo item. Então a partir do momento que eu selecionei. Depois de ter configurado o tipo de representação. Eu vou na aba mapas. E escolho as opções de mapas que a gente tem disponíveis para aquela mesma foto. Então nesse caso a gente tem 4 opções. Eu vou escolher essa terceira que é a que ficou melhor. Ok? Então nesse vídeo. A gente aprendeu. Como configurar questões na planta baixa. E como alterar a representação do item no 3D. Até o próximo vídeo.